Oi pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo super legal pra vocês e esse vídeo vai ser especial de Halloween e vai ser super legal mas a decoração e a roupa que estou usando não tem nada a ver com Halloween, né? Ups, errei no tema. E agora? Já sei, a gente resolve isso em um instante. Olha só que o amor é mais chique. Ficou bom essa, hein? Agora com os pôneis. Prontinho, agora sim. Falta minha roupa. Esqueci de mim mesma. Mas tudo bem, consigo resolver isso rapidinho. Ah, agora sim tá tema Halloween, né? Uá, eu sou uma bruxa muito poderosa. Eu tenho muitos feitiços para fazer por aqui. Mas antes, eu vou mandar um feitiço para vocês irem lá embaixo, dar um like e se inscrever no canal. Língua de cobra, perna de sapo. Que o pessoal vai lá embaixo, se inscreva e dê um like. E eu vou esperar um pouquinho. E aí, se inscreveram? Dar o seu like? Então tá bom. Vamos começar esse vídeo de Halloween! Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei para decorar a frente da minha casa de Halloween! Vai ser o meu primeiro Halloween aqui no Canadá. E tô super ansiosa para saber como que as pessoas fazem, se elas vêm na campainha e pedem docinhos, se eu vou ir fantasiada para a rua pedir docinhos. Ai, tô super ansiosa para saber como que vai ser. Então, vamos lá para a gente poder enfeitar a frente da minha casinha linda! De Halloween! Olha só, eu vou começar com essas coisinhas que já estão aqui na mesa. Tem essa abóbora aqui, super fashion. É de Halloween, mas é fashion. Porque tem glitter, né? E é muito fofo. Eu adoro o sorrisinho da abóbora. É muito bonitinho. E olha só o legal dela. Ela brilha! Tipo, na festa de Halloween ela vai brilhar, né? Muito legal mesmo, olha! E brilha colorido! Tem esse corvo aqui, esse pássaro preto. Só que não é todo preto para não ficar tão sem graça, né? A gente comprou com esse negocinho roxo, muito bonito. Porque eu amo roxo. E combina muito com... Opa! E combina muito com a cor da bruxa, né? Porque a bruxa gosta muito de roxo. Olha só! Eu já consigo colocar de novo? Consegui! Olha só, tem pena de verdade. Eu não sei se é de verdade, mas parece muito de verdade. É muito legal. Eu adoro ficar tipo... Ah, meu corvinho! Ele lá. Fica logo! Vou tentar deixar aqui. Aê! Olha só! Aqui tem esse negocinho. Que é de cemitério. Com uma abóbora. Dois fantasminhas amigáveis. Eu também gosto muito de fantasminha. Mas eu só não gosto de caveiras. Olha essa aqui. Não gosto, não. Olha só! Ele funciona na luz do sol. Aqui também tem um igualzinho. Também funciona no sol. Só que é do palácio da bruxinha. Olha só que fofa! Legal, né? Que nem eu. De bruxinha aqui. Ha, 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 ha! Vou fazer um grande feitiço! Só que não. Ok, péssimas coisas. Ixi, onde é que tá? O que será que aconteceu? E agora? Ah, é! Tem que fazer magia! Uma noite grande! Ah, não! É só decoração! Olha só que linda! Ela é roxa, é brilhante. Embaixo é preto. Legal, hein? Legal, hein? Olha só que... Os olhos! Que bonita, hein? É uma aranha fashion. Né? Esse Halloween na minha casa vai ser fashion, porque abóbora é fashion, a barriga do meu passarinho é fashion. Esses dois não tem glitter, mas é bonitinho. A saranha fashion, tudo é muito fashion, né? Olha isso! Olha isso! De pendurar! Ah, que fofo! Olha só! É um fantasminha dizendo... Buu! As coisas são fashion e fofinhas, né? Tipo, esses dois também são fofinhos. Ah, esse é muito fofo, olha! Tem aqui a escritória, buu, também é fashion, porque é brilhante. Vai ser o Halloween mais fofo e mais fashion da minha vida aqui no Canadá. Pois é. Gente, olha essa abóbora! Ela também não é fofa! Tem um chapéu de bichinha! Tipo o meu. Só que o dele tem uma faixa roxa, né? Ó! Ai, não ficou legal! Ficou legal, hein? Olha isso! É um negócio de colocar na porta! É um palácio da bruxa, que legal! Lights up! Tem luz também! Nossa, isso vai ficar muito legal na porta! Uh! E agora... Mais coisa! Com magia! Ah! Olha só! Também são negocinhos de pendurar na porta! Ou em algum lugar! Essa é uma bruxinha! Olha só que fofa! As mãozinhas, o vestidinho, os pezinhos... Olha, tem... Tem morceguinhos! Ela usa uma gravata laranja! Que fofa! Calma aí, tem alguma coisa aqui atrás! Ah! Ela brilha! Que demais! Demais! Muito legal, né? Ah! Nós temos um igualzinho! Isso aqui é um gato! Muito legal! Olha só que fofo! Cuidado com o meu pássaro, viu, senhor gato! Miau! Ei, de novo! Senhor gato! Isso não é respeitar a casa dos outros, não! Fico olhando pra câmera, viu? Eles estão te assistindo! Miau! Ele tem medo de câmera! Volta aqui, senhor gato! Miau! Câmera não é nada! Vai lá, sorrida! Miau! Agora ele não tem mais medo! Miau! 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 Ele dança bem, hein? Coutinho! 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 Miau! 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 Olha só! Ele tá com um sorrisão! Tem olhos lindos! Eu amei esses olhos! Os bigodinhos! O narizinho! As orelhinhas! Ele tem uma gravatinha também, só que essa é roxa! E olha só! Tem duas abóboras na roupinha dele! Aqui tem as patinhas! Essa é a do braço e essa é da perna! O pé e a mão, como a gente diria! Mas pra ele é patinhas, né? Porque ele é um gato! Miau! 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 É! Com certeza ele gosta de cantar e dançar! Hehe! Ele é muito agitado! Olha só pessoal! Já tem abóbora, a aranha, o fantasma, o pássaro, o corvo, né? O gato, a bruxa! Mas ainda falta uma coisa que toda bruxa tem! A vassoura! Olha só essa vassoura que linda, gente! Ela é a roxa brilhante aqui nas pontas! Tem esse negocinho! E aqui é o cabo dela! É preto e roxo! Preto e roxo! Preto e roxo! Preto e roxo! Aí nunca acaba! E quando gira, parece que tá subindo! E agora pra baixo! Mágica! Esse é um dos meus feitiços! Tadá! Agora, já que eu mostrei todas as coisas... Mostrei todas as coisas... Acho que não! Ainda faltam algumas coisinhas! Os brinquedinhos! Olha gente, uma abóbora! Ela brilha! Ai que legal! Que legal, olha! Aqui ela tem pelinhos! Eu nunca vi uma abóbora que tem pelos, né? Mas tudo bem! Aqui é o rostinho, um olhinho, outro olhinho, o narizinho e a boquinha! Muito legal! Olha só! Dá pra ver brilhando! É muito legal! Amei! Tem esse olho... Que também faz aquilo, olha! Tem a bolinha! Aquela bolinha que faz brilhar! Tá? Vamos tentar fazer? Ah! Nossa! Olha isso! Que legal! Ah! Parou! Acabou! Põe! 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 Mas tudo bem! Vamos continuar! Olha! Tem um anel! De aranha! Olha só que lindo! Muito bonito, né? A mamãe e a bebê passeando no Halloween! Olha só! Tem uma bola! E dá pra ver que tem... Ah! Uma aranha! De verdade! Ah não! É de brinquedo! Então tudo bem! Só tentando mostrar pra vocês essa difícil porque ela fica escorregando toda essa hora! Olha! Ó! Viram? Viram? Legal, né? E tem uma bola que brilha! Foi! Foi! Olha isso, gente! Que legal! Esse azul, vermelho e verde! E tem glitter nessa água! E a última coisa! Ah! É um óculos escuro! Mas pra que um óculos escuro? Hum! Pera aí! Ah! Tem olhos de dragão aqui! Ah! Eu sou uma bruxa meio dragão! Ah! Ah! Eita! Ups! Ah! Eu sou um dragão meio bruxa! Só que não! Eu sou uma bruxa! Meio dragão! Meio Lele! Quanta coisa, né? Ah! Então, pessoal! Essas foram as coisinhas que eu comprei! E agora a gente vai lá enfeitar! Mas eu acho que esse vídeo já tá muito longo! Então... Bom, pessoal! Foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Não esqueçam de se inscrever nas redes sociais que vão estar aqui na tela! Um beijão pra todos vocês! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Foi muito legal! Tchau! Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima! E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela!